O nome do irmão. A polícia não anda a parar. Nome. Manel. É o Paulo e o Manel. Manel. E depois chega a casa. O Paulo vai apresentar a carta ao escolar dele. Foda-se. Tô que pariu. Lá vem outro com a carta de condição de trato. Era eu. E eles não veem nada. São géneros. Só um é que tirou a carta de condição. Já trocaram de namorada e o caralho. É verdade. Isso é verdade. Vocês já trocaram de namorada? Tens namorada? E tu? Tens namorada? Então vamos combinar uma coisa. No dia em que vocês arranjam a namorada, a mãe da vossa namorada apresenta-se-me a mim. E a avó apresenta-se ao Miguel Sete de Estacas. Ele leva a cabelha. E vamos todos ao cinema. Ele é que paga a conta. Pode ser ele? Ele é esse. Mas tu nem devias estar aqui a ouvir isto, caralho. Tu quem és tu? Rodrigo? Tu devias estar a ouvir historinhas infantis, Rodrigo. Devias estar a ouvir o Capuchinho Vermelho. Conheces a história do Capuchinho Vermelho? Conheces? Mas a história que te contaram é mentira, sabias? E eu é que sei a verdadeira história do Capuchinho Vermelho. Queres que eu te conte? A história que te conheces é mentira, caralho. Estou-te a dizer. O que te contaram não é verdade, Rodrigo. Ora para mim. Na história que te contaram, ao fim da história, o lobo mau comeu a avózinha. Não foi? De contar. É mentira. Filho, tomar a avenha quem a coma. Nem o lobo pega naquela merda. Estás a rir? Sabes como é que o Pinóquio descobriu que era um boneco de madeira? Uma vez tocou a punheta e começou a arder. Era uma fumarada do caralho. Estás a rir? Olha, Rodrigo, sabes como é que a Cinderela perdeu a virginidade? À meia-noite, em ponto, o tampão que ela tinha na crica transformou-se em abóbora. Ai, come-me embora. Está tarde. Foi assim. Eu estou a dizer isto e eles já estão-se a rir. Mas a menina que está lá está com uma cara que me diz Ai, não foi nada disto que me contaram. Não leis, filha, que eu só estou a dizer as neiras. Bom, mas estava eu a dizer. Vou contar uma piada a favor das mulheres antes de vir embora. Pode ser? Hã? Não, vou dormir aqui. Vou fazer cá um piso. O Tony chegou ao café e virou-se para o dono do café e disse Abloza, mas não estou fudido. Seu porquê? O pai, eu fui ali a uma boate. A prostituta arranhou-me as costas todas quando estávamos lá a fazer o amor. Ela tinha aquelas unhas de gelo. Olha, olha para esta merda. E ele com as costas todas em carne a bingo. E ele, ih, como filha da puta. Parece que hoje sofraste um ataque das bruxas, homem. Quem foi a gaija que te fez? Foi uma puta que tinha unhas de plástico. Que eu quero olhar com aquela merda. Dizem, tu e agora? Agora estou fodido. Vou chegar na casa e a minha mulher vai ver esta merda. Vai-me matar de porrada. Dizem, não vai nada. Invita-se uma desculpa. Dizem, o que é que eu vim de inventar? Sei lá. Qualquer merda, as mulheres acreditam muito em tudo. Ainda há mulheres, hoje em dia, que acreditam que há homens que gostam de ir à pesca de noite. Ela acredita muito em tudo, as mulheres. Vou-se estar-se a rir porque está a ver que os homens vai à pesca, não é? Sim. Não, eu quero saber com a mãe. Ai, você acredita-se que ele está com a mãe nesta hora? Consigo é que não está. Consigo é que não está. Ai, isso é para o interesse. Comigo é que não está. E não é comigo, não quero saber. E então, diz assim o dono do café, tu vais fazer assim, amigo, para te salvares das costas arranhadas da mulher, o segredo é este. Chegues a casa às duas da manhã, tens um gato em casa, não tens? Eu tenho, é o Piruças. Vais chamar o Piruças, dás uma chapada no Piruças e o Piruças vai dizer, miau, e tu aí vais gritar, ai, 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 tens que barrar aos três caralhos, ó. Estás-te a rir, hein? Quando a tua mulher me acordar com este barulho, tu vais dizer, ai, mulher, olha o que o gato me fez agora mesmo. Ela vai associar o barulho do gato aos arranhões, vai ter a peninha de ti, até te vai curar as feridas como vai estar a dito, que elas são umas burras do caralho, ó, mas mulher. Se não achas que essa merda funciona, tu o que estás a dizer, caralho, só eu já matei 15 gatos, homem. E lá foi ele. No dia seguinte. Chega ele às duas da manhã. A casa. Chama o gato. Piruças, anda cá, filha puta. E vem o gato. Nhaal, anda cá. Eu vou ter que te fudermos. Se não levaste, tu, eu vou ser eu a levar. E paciência, filha da puta, eu gosto de ti. Vou ter que te fudermos. E vem o gato. Nhaal, anda cá. Pem, um punta para o gato. Lá vai o gato, parte lá a cristaleira, louças, e o caralho, um barulho, um falha da puta, e começa a ir. Ah, é da puta do gato. A mulher acorda com aquele barulho e veio lá do quarto para a sala. Como é que a mulher apareceu? Como qualquer mulher quando acorda, João. Vai ser assim que ela vai acordar. Toda despenteada, com o mau feitido, o caralho, parece-me uma broca de perdi-pedra. Cá que foi, caralho. E assim que ela já acorda, prepara-te. E dizem, ai, mulher. É a puta do gato. Olha o que o gato me fez às costas, olha. E ela, cheio de sono, olha, ele, ai, que gosto. Este gato é um filha da puta. Olha o chupão que ele me fez aqui no pescoço da boca. Olha que mais mulheres às piadas, olha. Elas abraçam a piada, a vingança. Ora vamos contar outra, também, a favor das mulheres para vir embora. Há que se vir embora. Quero uma grande salva de palmas a todas as pessoas que estão a trabalhar nesta festa. Quero uma salva de palmas também para os técnicos de som. Onde é que estão os técnicos de som? Onde é que está o técnico de som? Está por aí ou não? Onde é que está o técnico de som, caralho? Ah, está ali. Está ali. Uma salva de palmas para o técnico de som. Atenção, puta. Aquele aí, aquele aí que está ali. Todas as festas há um gajo assim em frente ao palco. São os gajos mais importantes desta merda. Ninguém dá valor, caralho. Queres ver? Corta aí o meu microfone. Corta tu. Digo que se não fosse ali, eles vão vir ao caralho. Dá-lhe só um gajo. Já ele é que é o maior, homem. E depois há artistas que chegam aqui, há demais imediatas. E têm a puta da mania de tratar mal os técnicos de som. E ele, sei lá, distorce a puta da voz. Agora ponha aí a voz toda fodida para eles verem. Que agora fode-me aí. Quero ver? Quando o coração não levou... Mas tudo de uma laca de sardinha. É assim que eles fodem, não é, cara? É assim mesmo. É fodê-los. Não sou humilde, tu e zenas, fodas. Isto, neste mundo, é uma mafiosidade do caralho. Ui, Jesus. Isto é que dá para os foder, não dá, mas? Já dá, mas dá. Então, está bem a dizer, uma salva de palmas também para a comissão de festas. Muito obrigado por me ter convidado aqui hoje. E, acima de tudo, uma grande salva de palmas para este magnífico público. Vamos pedir para me seguirem, por favor, no Instagram. Rocha Comedy Facebook.